Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Sorteio dia 1º de maio. Na tarde desta segunda-feira, 12 de março, a Polícia Civil realizou operações na cidade de Guaxupé. Viaturas e policiais de todas as cidades da região participaram da ação para prender suspeitos de envolvimento nos assaltos que vêm ocorrendo em Guaxupé e região. De acordo com a Polícia Civil, o primeiro a ser preso foi no último dia 22 de fevereiro, onde ocorreu o assalto em uma empresa de marmitas na cidade de Nova Resende, onde os autores levaram joias, mais de 14 mil reais em dinheiro e celulares, sendo que os autores tinham informações de que no local havia mais de 100 mil reais. A Polícia Civil de Nova Resende continuava em investigações para descobrir os outros envolvidos no crime. E nesta tarde, chegaram ao local onde os suspeitos estavam escondidos, na rua Manuel de Abreu, no bairro Catetos. Segundo o delegado doutor Manuel Nora, os cinco presos confessaram o envolvimento no assalto que aconteceu no final da noite deste domingo, 11 de março, onde o gerente de um posto de combustíveis foi feito refém em sua casa, no bairro Recreio dos Bandeirantes, juntamente com sua família, sendo obrigado a seguir até o posto de combustíveis, que fica na avenida Felipe Elias Eitune, no bairro Vila Progresso, onde o segurança também foi rendido por quatro homens armados, que obrigaram a vítima a abrir o cofre da empresa, de onde levaram todo o dinheiro e abandonaram o carro da vítima, em Corsa, na rua Capitólio, no bairro Parque dos Municípios. Dos cinco homens que foram presos, dois deles são menores de idade e irão completar maioridade na próxima semana. Há três semanas atrás ocorreu um crime de roubo numa empresa em Nova Resende, que confecciona marmitas. A empresa funciona dentro da casa das vítimas, no mesmo local onde se confeccionam essas marmitas, também é a casa das vítimas. Um dos integrantes dessa quadrilha namorou ali a sobrinha da vítima e tinha todo o acesso à casa, à rotina, onde guardava o dinheiro. Então, se aliou junto com os amigos, três maiores e um menor, e foram até a casa das vítimas, se fizeram passar por compradores da marmita e acabaram ganhando acesso ao interior do imóvel. Lá dentro já começaram a falar que a fita era dada, que sabiam onde estava o dinheiro, ou que queria o dinheiro e subtraíram ali, se eu não me engano, 16 mil reais em dinheiro e o carro da vítima. Abandonaram o carro da vítima e trocaram de carro, fugiram num fúson preto, onde acabaram sendo vistos, perseguidos e acabamos prendendo esse fúson preto aqui, em Guaxupé. Somente com o motorista da fuga, com o piloto da fuga, que era o ex-namorado da sobrinha da vítima. Os outros fugiram. Fugiram e, a partir desse dia, identificamos os autores e passamos a persegui-los. Tivemos informações de que possivelmente estariam em uma chácara, aqui em Guaxupé. Os investigadores passaram a diligenciar nas possíveis chácaras, onde eles poderiam estar se escondendo, fazendo uso do dinheiro e tudo mais. E, na data de hoje, foi montada essa operação, porque já tínhamos certeza, então, do local. O Poder Judiciário já havia expedido para a gente os mandados de prisão preventiva, que o caso requer. E, no melhor momento ali, vamos dizer, de curtição deles, nós acabamos efetuando a prisão. Eles estavam, na verdade, comemorando um outro roubo que eles haviam feito. Então, dentro do interior ali da chácara ainda tinha dinheiro desse outro roubo que eles haviam feito. Encontramos as armas usadas no crime, encontramos aí os maços de dinheiro que eles fizeram do roubo. Eles confessaram o crime em Nova Resende, realmente disseram ser datar dos autores do crime em Nova Resende. Não só do crime de Nova Resende, como do roubo que eles estavam comemorando no momento da nossa chegada. Eles confessaram o roubo, então, aqui também de hoje? Sim, os dois, os dois. No momento da nossa chegada ali, não tinha como justificar aquela quantidade absurda de dinheiro que nós achamos, aquela quantidade de joia, de pulseira, de anel, de corrente. Os caras não tinham como falar para a gente que aquilo poderia ser de um local lícito ou de uma compra, não tinha como isso. Quantos maiores e quantos menores foram apreendidos e presos? Em Nova Resende, quatro pessoas fizeram o roubo. O motorista do carro, do Fusão Preto, o irmão dele e um amigo dele, acompanhados de um menor. Aqui em Guaxupé, quatro pessoas também fizeram esse roubo. Dois maiores e dois menores. Os três que fizeram Nova Resende e mais um menor, que já é também conhecidíssimo aqui da polícia local, como da prática de atos infracionais, de roubo e tráfico de drogas. Doutor, eles já tinham antecedentes criminais, é a primeira passagem deles. E o que mais foi apreendido ao longo do dinheiro? Todos com vasta folha de antecedentes criminais. Todos eles já com uma longa passagem por crimes aí. Inclusive os menores, com fatos análogos a crime. Pulseiras nós encontramos, correntes adquiridas com o provento do crime, a arma usada no crime, dinheiro, munição para carregar, obviamente, essas armas. As roupas ali, a camisa dos irmãos metralhas, que eles costumavam ali ostentar como quadrilheiro, que eles se julgavam ser. Tudo isso foi encontrado na chácara e apreendido ali durante a comemoração ali na... Durante o almoço ali, de comemoração, quando a gente chegou na chácara. Durante o almoço, para a gente chegou na chácara.